Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Sidney Eppelman, que é médico-oncologista pediatra e é também o fundador do Tuca, ou da Tuca, que é um projeto que cuida de crianças e adolescentes com câncer aqui no Brasil. Sidney, obrigada por aceitar o nosso convite. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Conta para a gente um pouquinho, em que momento da sua carreira você resolveu criar o projeto? É uma coisa que veio desde a faculdade? O que moveu você a mudar? Qual foi o gatilho aí para implementar esse projeto? Não, na realidade eu não mudei. Faço oncologia pediátrica há quase 40 anos. E aí os primeiros 20 anos a gente sempre trabalhou na esfera privada e na esfera social, em hospitais públicos. E aí chegou depois de uns 20 anos de formar muitos pacientes, especialmente da esfera privada, o que a gente pode fazer mais para aqueles pacientes que têm mais dificuldades. E aí começou a surgir a ideia, alguns pais de pacientes, alguns amigos, empresários, de talvez fazer algo que pudesse ajudar crianças a se curarem, crianças e adolescentes com câncer. Mas fundamentalmente na área, naquele momento, para a criança que tinha tumor cerebral, que é uma área que até hoje eu trabalho demais, que tem dificuldades até hoje. Então como é que a gente poderia fazer alguma diferença para essas crianças? Aí foi nesse momento que eu tinha amigos que brincavam, falavam, que especialidade é essa que você faz? Me ajude a fazer alguma coisa para me tornar mais útil, brincavam comigo. Então foi crescendo. Começamos bem pequeno, há mais de 20 anos atrás. E aí eu acho que o resumo dessa história é que a gente está preparado a tratar crianças. Se a gente puder tratar o número maior de crianças, no fim da história é um privilégio. Então a Duca proporciona a gente poder fazer aquilo que já fazíamos, talvez para uma população menor, num certo momento, fazer a diferença para o maior número de pacientes que não têm condições de ter o mesmo tipo de chance. E como é que você escolhe esses seus pacientes? Não, não é... Todos os pacientes que não têm qualquer tipo de convênio podem ser assistidos por nós. Tem várias formas que a gente assiste a esses doentes. fundamentamente a parte de diagnóstico, terapêutico, a parte toda de suporte para esses pacientes. Mas o foco aqui na cidade é lá no Santa Marcelina, na Zona Leste, perto do Itaquerão. E é São Paulo ainda, a gente, né, acha que São Paulo muitas vezes... Por aqui, lá em São Paulo é uma São Paulo que tem 4, 5 milhões de pessoas, né? E todas não, mas muita gente com muita dificuldade. Então, a todas as pacientes que procuram a gente da cidade ou mesmo fora do estado, para algum procedimento especial ou para qualquer tipo de tratamento, que sejam encaminhados lá, são atendidos, sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de fila. Isso acontece rapidamente. Nessa parceria que a gente faz entre o Hospital Santa Marcelina e a Tuca. A Tuca complementa aquilo que o SUS sozinho não daria. Entendi. O Tuca, ele atua naquele hospital. Então, um paciente que vai para aquele hospital é atendido pelo Tuca. Ele é atendido no Santa Marcelina em parceria com a Tuca. Entendi. E aí, a gente, por exemplo, tem coisas que o SUS não cobre, que é onde é o nosso convênio nacional, né? Seria, entre atos. Então, a gente consegue dar um diagnóstico mais correto, uma droga que não é coberta. Não tem a judicialização falando aqui para vocês. A gente não judicializa paciente para poder oferecer o que tem de melhor. Então, o paciente tem uma chance de cura maior. E essa é a meta maior, essa é a grande meta da associação. Então, mas não é a única ação que a gente faz. Então, a gente tem na própria, lá na Zona Leste, nós temos um laboratório dentro da Faculdade de Medicina de Patologia Manocular. O que significa isso? A gente dá um diagnóstico mais apurado, um tratamento mais correto. Esses pacientes têm maior chance de cura também. Mas isso a gente não faz só para quem procura a gente. Todos os hospitais públicos que quiserem participar disso enviando, a gente não cobra, faz essa análise toda e devolve o resultado. Então, tem muitas crianças no Brasil e afora que acabam se beneficiando de outras ações, que não necessariamente a criança veio até São Paulo, mas a informação que a gente proporciona acaba dando uma melhor chance sem necessariamente ter que assistir a criança. Mas é o médico que caminhou o pedido. Sempre na espera pública, sempre naqueles hospitais que não teriam. E aí vocês já enxergam o impacto social do programa? Então, o impacto vai de várias formas. Lá também, nós somos a única entidade, junto ao Santa Marcelina, que tem o primeiro e único hospice, por exemplo, pediátrico. Que é aquela casa que a gente construiu há cinco anos atrás, para a criança terminal. Para não ter que morrer no hospital sozinho, muitas vezes só com acompanhante ou em casa. Às vezes, uma casa sem condição de ter uma morte digna. Aqueles pacientes que não respondem bem, que têm esse momento dos cuidados paliativos, o momento da situação terminal, a gente tem uma casa especial. Que aí é só a associação que banca para três famílias ao mesmo tempo. Para poderem ter esse momento, que é um momento difícil, mas da melhor forma possível. A gente está terminando uma casa de apoio para crianças que vêm de fora da cidade ou do estado. Transporte, cesta básica. Então, tem toda uma área de investimento na área de cura mesmo, que seja o diagnóstico correto e o tratamento correto. Mas não adianta você dar um remédio de 7, 8 mil reais e a criança não consegue chegar porque não tem transporte, porque não tem comida. Então, tem que olhar a necessidade do todo do paciente e não tratar só o câncer do paciente. E isso tudo se proporciona. A gente faz esse trabalho. Que legal. E aí, falando um pouco desse cuidado paliativo no paciente terminal, eu vi que a meta do Tuca é alcançar 100% da cura do câncer, infanto-juvenil. Mas, hoje em dia, como é que é a taxa em geral de cura do câncer de crianças no mundo? Isso é uma coisa atingível? Isso é fundamental. Tem os dois lados para a gente olhar, né? Se você olhar, se eu falar que em lugares de grande investimento, países de grande investimento na saúde, 80%, 70%, 80% das crianças com câncer, adolescentes, devem se curar. Quando a gente fala 70%, 80%, você vai falar, o número é maravilhoso, né? Mas, se você olhar o contrário, 20%, é muita criança ainda. E aí, tem um outro olhar do 100%, que é esse número que eu queria tentar mostrar, que é o seguinte, para aquela família é 100%, entendeu? Então, o 100% são vários 100%, mas tem o 100% daquela família que tem a sensação de que o melhor está sendo feito para ela e que ela tem a melhor chance de cura. Não necessariamente a gente vai chegar ao 100%, mas dá a chance do 100% com o melhor. De qualquer forma, isso é um olhar. O outro olhar é que as taxas estão melhorando, não tenha dúvida. Quer dizer, quando eu comecei lá atrás, era 40%, nós estamos em 70%. Não todo o Brasil consegue fazer isso. E esse é o nosso trabalho também, de proporcionar o diagnóstico correto, o tratamento correto, não só para aquelas crianças que são tratadas por nós, mas depois acabam precisando de algum procedimento específico que não é feito em outro lugar. Então, o 100% são várias formas. Mas o mais forte para mim, por exemplo, é poder oferecer a melhor chance de cura para aquela criança aqui no futuro. Mas, assim, em termos médicos e de pesquisa, você pode dizer que crianças são 100% curáveis? As crianças têm um potencial de cura hoje, de ao redor, se tudo fizer direito, 80%. Ah, entendi. Ainda a gente vai perder 20%. E esses 20% é toda essa sofisticação que a gente tem hoje, em termos de, não só para a ucologia pediátrica, para tudo que se fala, a medicina mais personalizada, mais precisa, que são todos... Antigamente a gente tratava a leucemia X. Hoje é a leucemia com nome, sobrenome, 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 um tratamento super específico. Então, esse chegar lá é que vai conseguir chegar cada vez mais na especificidade do 100%. Então, passe chegando. Tem muito trabalho a fazer, muito, né? Para desenvolver, mas é um número super bom. Mas o outro lado, de novo, cada 100 crianças, 20 vão, 25, 30 vão morrer. Que ainda é duro para os pais desses 25%. E que, para filha da família, 100%, e para nós que estamos trabalhando, a gente vai ter ainda bastante peso. Muito menos do que tínhamos. Sidney, conta então para a gente um pouquinho como é que a gente faz para ajudar o Tuca, se tem alguma forma da gente fazer doações. Tem vários. Não dá para não ajudar se você quiser. Porque tem desde os nossos eventos, concertos, concertos na Sala São Paulo, a gente faz um monte de concertos, jantares, tem as doações sem estar relacionadas a nada, tem as próprias doações, as pessoas que nascem no call center que ligam. E a gente aceita de... O bolso é de cada um, né? Cada um sabe o que pode dispor naquele mês ou em vários meses. Ou pode ir num concerto, ou pode, enfim, fazer uma doação. Tem várias formas. E de forma também que eu convido todos a ser voluntário. A gente também pode ser voluntário, voluntário da parte administrativa, como vocês são, por exemplo, na hora que vocês fazem todo o trabalho jurídico de suporte para nós. Ou mesmo algumas ações que fazem em conjunto conosco. E tem, assim, para saber um pouquinho mais, a gente tem o site, tem Instagram, tem redes sociais, mas o site é mais fácil de entrar lá e saber um pouquinho mais. Tem vários assuntos importantes, inclusive sobre diagnóstico precoce do câncer, que é o www.tucacom2c.org.br. Lá vai dar toda a programação, todas as formas de ajudar, qual que é o tipo de trabalho. Eu acho que quem se interessar um pouquinho mais, tem o palco conosco, para que a gente possa entrar em contato. Ou também fazer algum tipo de doação. Então, está todo mundo convidado aí para poder colaborar e trabalhar até nessa área, nos ajudando a curar mais crianças e adolescentes com câncer. Cidney me conta, hoje em dia você é mais médico ou você é mais administrador? Não, é uma mistura. Acaba sendo uma mistura. É uma mistura porque acaba, como eu falei lá no início, é muito mais um privilégio. Eu acabo convencendo muita gente, porque como eu vejo o resultado, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos. Não adianta falar, vai fazer tudo lindo, mas se não tiver, tem pessoal que fala, o trabalho é maravilhoso. Maravilhoso, mas precisa de doação. Porque não dá para desproporcionar tudo isso. Tem frascos recentes, uma droga super específica, que custa por mês o tratamento 100 mil reais. O SUS paga 5 mil reais, 3 mil reais. O tratamento todo por mês, essa criança. E vai fazer diferença, porque é curável se você incluir especificamente de novo para aquelas crianças. Não é um número grande. mas é uma questão. Algum lugar tem que sair 100 mil, né? Lógico. E não vai sair do meu bolso, do seu bolso todo dia, ou do bolso de todo mundo que vai assistir. É lógico. É um pouquinho de cada um para poder fazer isso. Então, o tempo é gasto, acaba sendo 24 horas, em termos de, não de administrador, mas de tentar fazer os recursos aparecerem para que eu consiga continuar fazendo, junto com a equipe, eu não sou sozinho, obviamente. o número de pacientes, possa ter um número maior de pacientes que tenha aquilo que a gente chama de acesso. O final da história é dar o maior número de adolescentes, crianças, acesso à melhor chance de cura. Essa é a meta final. Muito bem. Olha, parabéns. Realmente é um orgulho ver esses projetos como esse aqui no Brasil. E eu não posso deixar de agradecer, obviamente, o apoio de vocês, não só do ponto de vista das doações em si, mas do ponto de vista também que vocês são, dão suporte jurídico para muitos, que acaba acontecendo. Não problemas médicos, necessariamente, mas no meio do caminho, tem que fazer contratos e tudo mais que vocês podem nos auxiliar, que também é um trabalho importantíssimo para nós. É um prazer. É um que eu faço sempre com prazer aqui no escritório. Que bom. Que bom. Que bom. Obrigado. Maravilha, Cílio. Obrigada aí por achar um tempinho nessa agenda tão atrapalhada. É interessante essa história. Quando a gente fez, interessante, bonita, o hospice, as famílias que vão ao hospice são famílias muito pobres. Porque não tem nem casa para morrer de forma correta. E aí o pai ficou com a família, ficou lá com uma moça de 15 anos. A história era difícil, ficou uns 40 dias lá. Depois de um ano, esse homem veio de Moranacoaba. Ele veio com 40 em Belo Horizonte. Cada um tinha 5, 10, 15, 20 reais que ele tinha feito em toda a comunidade. De doações. De doação. E eu vou dizer para vocês que para aquele grupo de pessoas que doaram, 50 reais seria algo bastante. Aí eu brinquei, porque eu tive uma reunião do conselho de outras pessoas. Eu falei, olha, aquele pai me deu na somatória toda, de toda a comunidade, 4 mil reais, que juntou, acho que um ano. cada um de vocês me deve um milhão de reais. Não é nesse sentido, mas é o fato de que todo mundo pode dar uma pequena ajuda financeira, mas do tempo. Você fala do tempo, o tempo é uma coisa que a gente maneja e se a gente quiser, a gente acha tempo para fazer. Não existe, mas o tempo existe. O tempo é algo que a gente maneja se a gente quiser com tempo para fazer, inclusive isso. Então eu não consigo muito ouvir as pessoas falarem, ah, não tenho tempo. tem tempo. Se você quiser, você acha tempo. É isso aí, Sidney. Obrigada, viu? Obrigado. Muito bem. E semana que vem a gente volta com mais um Adrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. E se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Adrona Talks e se você quiser. 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 E se quiser. E se quiser. E se quiser. Obrigado.